Estão acabando com tudo que existe na terra Por culpa de uma raça mesquinha, egoísta e vulgar Esquecida dos dez mandamentos de quem lhe criou Eles plantam cidades de pedra e matam a flor Verdes campos agora não passam de terras sofridas Animais que assistem a sua extinção Tudo isso porque não se tem respeito à vida O progresso seria bonito sem destruição A miséria espalhada por todos os cantos do mundo Há doenças matando e ninguém sabe dizer porquê É preciso mudar, pois quem sabe ainda há tempo De salvar esse povo que resta pra gente viver Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Você ensinou Infelizmente ninguém aprendeu Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Você ensinou Infelizmente ninguém aprendeu Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Você ensinou Infelizmente ninguém aprendeu Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Aleluia, você ensinou Infelizmente não tem a ver